Oi pessoal, olá meu povo, aqui quem fala é o Jujuguinha, dessa vez eu decidi mostrar minha cara, porque antes eu não mostrava, porque na verdade esse canal não é meu, esse canal é daquele tal de brado retumbante, aquele esquerdista, aquele comunista, vocês tem que tomar cuidado com aquele cara, eu vim para dar um alerta à direita, a nós que somos da direita, eu não estou vestido assim porque eu sou, eu não quero ver ninguém dizer que eu sou muçulmano, esses muçulmanos aí tem que ser expulsos daqui, tem que acabar com essa lei de imigração aí, tudo coisa de comunista, eu estou assim porque eu preciso me esconder dos esquerdopatas, dos petralhas, dos esquerdalhas que estão atrás de mim, eu estou assim porque a coisa está preta, eu vim alertar uma coisa pessoal, a gente está se dividindo, a direita não pode ficar dividida que nem a esquerda, que nem os esquerdopatas, a gente tem que ver os esquerdopatas irem para porrada até uns matarem os outros, mas o que está acontecendo? Na votação lá da denúncia do nosso querido presidente Michel Temer, que eu digo querido porque eu não sei se ele é realmente comunista, mas eu estou achando que não, eu estou achando que é coisa da cabeça da gente porque o Marco Feliciano votou a favor do Michel Temer, mas o Bolsonaro votou contra, eu não entendi nada pessoal, eu não estou mais entendendo o que é que está acontecendo, como é que o Marco Feliciano votou a favor para evitar a volta da esquerda, mas o Bolsonaro votou a favor dos comunistas que querem tirar o Michel Temer do poder, eu já não entendo mais o que é que está acontecendo, a gente tem que manter a direita unida pessoal, a gente tem que manter essa direita unida, a gente tem que impedir esses comunistas, esses esquerdistas que querem, porque querem plantar a ditadura bolivariana gay nesse país, a coisa tem que andar mais rápido o Sérgio Moro tem que prender o nove dedos, tem que prender o morosco, porque ele está espreito aí enquanto ele não for preso, a coisa vai ficar desse jeito aí, no dia em que ele for preso a gente tem que ir para a rua comemorar também, soltar fogos mas o assunto é o seguinte pessoal, a invasão bolivariana já começou infelizmente é o que eu tenho a dizer para vocês, a invasão bolivariana é uma realidade, ela já começou e aqui no nosso país, infelizmente houve aquela guerra, aquela briga entre o nosso companheiro de luta da direita, Romero Juca, com aquele esquerdopata, com aquele vendido, com aquele comunista desgraçado lá, o Roberto Requião, aí o Requião é aliado do Maduro, é aliado do bolivarianismo, lá na Venezuela, aí por conta disso, o Estado como todo mundo sabe, o Estado do Romero Juca é Roraima, Roraima é o Estado que está sofrendo a invasão bolivariana de esquerda, é o Estado que está recebendo o venezuelano todo santo dia, o pessoal da Venezuela está indo para lá e eu sei qual é o plano deles eles querem implantar a revolução bolivariana, eles querem trazer a ditadura gay, bolivariana de esquerda aqui para o Brasil, através do Estado de Roraima e através da Venezuela isso me lembra uma coisa, a nossa querida guerreira, advogada Janaína Pascoal, ela falou que o Putin, que a Rússia iria invadir o Brasil pela Venezuela, eu me lembro muito bem, eu vou deixar aqui na barra de descrição, é a Globo quem está dizendo, não é nenhum site enviesado aí, é o que a gente vê, o que vocês estão vendo, é só clicar aí na barra de descrição, que a Rússia quer invadir o Brasil pela Venezuela, e é justamente da Venezuela até Roraima que estão atravessando esses bolivarianos comunistas que se fazem passar por refugiados, eles dizem que a Venezuela está o caos e por isso estão vindo para o Brasil, esse é o plano, eu sei que é o requião que está por trás, porque ele quer, porque ele sabe que o Jucá está lá em Brasília, aí não pode fazer muito pelo povo de Roraima, esse é o plano pessoal, a invasão bolivariana já aconteceu, aliás, eles já chegaram ao estado de Roraima, já atravessaram a divisa com o Amazonas, daqui a pouco eles vão chegar aqui, a gente tem que pegar em armas, a gente tem que se proteger, eu tenho minhas irmãs, minha mãe, minhas filhas, temos que nos proteger, temos que implantar o Escola Sem Partido, porque esse pessoal não quer se proteger, por causa dessa doutrinação nas escolas, temos que acabar com essa ideologia de gênero, porque eles querem é ditadura gay, é ditadura de viado, eles querem ver filho de trabalhador desmunhecar e virar gay, é isso que esse pessoal quer, inclusive o requião e o nove dedos, tem que prender o Lula, tem que prender o nove dedos o quanto antes, porque é isso que está acontecendo, semana passada o nosso presidente quase caiu e o Bolsonaro infelizmente ajudou, eu já não sei mais em quem que a direita tem que votar, e para dizer a verdade está bem difícil, mas felizmente o nosso herói Michel Temer aprovou muitas coisas, já aprovou a reforma trabalhista, agora isso vai me proporcionar uma grande novidade, eu vou virar empresário, a partir de agora, a partir da vigência da reforma trabalhista, eu vou ser um empresário, meu patrão disse que vai me demitir e vai pedir para me criar uma empresa e vai contratar minha empresa, ou seja, eu vou ser empresário agora pessoal, isso vai ser muito bom, graças ao nosso herói Temer, mas para isso a gente tem que pegar em arma, para proteger essas reformas desses bolivarianos que estão entrando lá em Roraima, nós temos que pegar em armas e nos proteger, nós da direita temos que fazer isso, nem que para isso a gente tenha que uma intervenção militar, pois muito obrigado, e a direita tem que se unir, mais uma vez eu digo, até o próximo vídeo e cuidado com esse tal de brado retumbante, esse cara é um comunista.